Blob Talk Radio Boa noite meus amigos, estamos aí de volta Parece até que já tem gente na fila querendo dizer alguma coisa, vamos atendê-los logo pra não ficar esperando em muito tempo Vamos ver quem tá aí Alô? 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 Bom, tudo bem Essa semana aqui o assunto principal é um editorial que saiu aqui na Folha de São Paulo a respeito do aborto, chama-se Aborto em Plebiscito Esse editorial é uma espécie de resumo da tática maligna usada por esses abortistas pra implantar a ferro e fogo a sua reforma Note bem que esse negócio de aborto não é uma coisa separada Aborto vem junto com o negócio da lei da mordaça gay vem junto com toda uma programação já traçada há várias décadas por essas forças globalistas e que vamos dizer que o jabá de inspiração é mais ou menos aquilo que está no livro do Herbert George Wells que é o a forma das coisas do porvir e a revolução aberta a conspiração aberta The Open Conspiracy são dois livros que todo mundo deveria ler porque eles são mais ou menos a fórmula do que está sendo implantado no mundo e não podemos esquecer que o Herbert George Wells ele dizia aqui o seguinte que para que essa vamos dizer o que ele chamava da revolução final essa revolução global também chamava de revolução seca porque não não implicaria necessariamente o uso de violência ele dizia o seguinte essa revolução deve ser a obra de uma ordem de homens e mulheres animados de espírito combativo religiosamente devotados que se estabelecer que se esforçarão para estabelecer e impor uma nova forma de vida à raça humana então este é o projeto uma nova forma de vida para a raça humana inteira o que supõe evidentemente um governo global e a uniformização das leis no mundo todo essas novas leis elas são baseadas em toda uma concepção cientificista, materialista absolutamente gaga, maluca, idiota mas que para certas pessoas é persuasiva então na qual o homem é visto apenas como um bichinho como um aglomerado de moléculas de carbono que pode ser programado à vontade pela sociedade é incrível porque a sociedade também sendo composta de homens então na verdade serão apenas umas moléculas de carbono que vão moldar a cabeça das outras não se entendendo porque este privilégio autoconcedido por essas pessoas como Herbert George Wells ou esses editorialistas da Folha mas diz aqui o homem consulta popular sobre a descriminalização a boa oportunidade para instalar um debate qualificado sobre o tema a sugestão de levar a plebiscita a proposta de descriminalizar o aborto no Brasil ganhou evidência ao receber a adesão do ministro da saúde José Gomes Temporão talvez não seja a via mais eficaz para que a interrupção voluntária da gravidez dentro de certos limites deixe de ser crime como a Estafolha defende mas é o melhor meio de promover um debate qualificado da questão de acordo com a pesquisa da Estafolha publicada no domingo passado 65 brasileiros se opõem a mudanças no status quo 16% sustenta o aborto deve ser permitido em mais situações do que as previstas pela lei atual e apenas 10% advogam para a descriminalização plena é evidente que a Folha todos os jornalistas da Folha parece que estão nesses 10% é possível que esses números mudem a partir do momento em que defensores e opositores do direito de aborto começarem a explicitar seus argumentos a exemplo do que se deu no referendo sobre a proibição do comércio de armas mesmo que o eleitor decida que tudo deve ficar como está o saldo de eventual plebiscito terá sido positivo a população estará mais informada sobre um tema relevante e cada lado conhecerá melhor os argumentos do outro em Portugal que adotou a estratégia plebiscitária foram necessárias duas consultas num prazo de 9 anos para que a sociedade mudasse de posição e passasse a apoiar mudança preste bem atenção a Folha já está anunciando que se o resultado do plebiscito for negativo for contra o aborto eles mais tarde vão fazer eles vão continuar com a propaganda e vão fazer outra e vão insistir 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 porque esses pessoal da revolução global eles não desistem por nada deste mundo eles não estão dispostos a negociar e ceder tudo que eles cedem é temporário depois eles voltam à carga eles não aceitam diálogo eles não aceitam eles aceitam falso diálogo quer dizer o diálogo é apenas para dar a eles a ocasião de impor o que eles querem mesmo que a população rejeite este é o tipo de diálogo que querem agora para provar a má intenção dessa gente já está aqui a folha alega o seguinte segundo a metodologia desenvolvida pelo instituto alan gutmacher centro de pesquisa de saúde reprodutiva e políticas públicas dos Estados Unidos realizam-se no Brasil 1 milhão e 100 mil abortos clandestinos em 2005 número maior que de 1992 seria descabido cogitar levar esse exército de mulheres e seus médicos de partida para trás das grades com preconiza legislação em primeiro lugar a folha não informa aos leitores o que é esse instituto alan gutmacher alan gutmacher foi presidente da planet planet parenthood que tem uma rede de clínicas de aborto isso aqui não é um centro de pesquisa é um centro de propaganda segundo esse pessoal que usou esse tipo de argumento de que já existe milhões de abortos ilegais esse pessoal já foi denunciado por um deles mesmo que é o doutor bernard nathanson que era um dos líderes da campanha abortista nos anos 60 e 70 e que ele confessou recentemente que esse pessoal inclusive ele próprio manipulou barbaramente as estatísticas ele disse que na época eles diziam que havia também um milhão um milhão e meio de abortos clandestinos havia no máximo mais ousado das hipóteses havia 100 mil e eles aumentaram isso aí para um milhão e meio estão fazendo a mesmíssima coisa no Brasil com a ajuda da folha quer dizer a folha não tem direito nenhum de citar esse instituto alan gutmacher como se fosse uma entidade científica neutra como se já não tivesse esse instituto já não tivesse envolvido em tretas anteriores na verdade esse instituto é apenas uma organização de fachada da planet parenthood com estas informações vamos dizer falseadas como é que o pessoal vai poder decidir de maneira sensata portanto quando a folha diz olha isso aqui é uma oportunidade de esclarecer de informar a população eles começam com isso é só o nariz de cera logo em seguida via desinformação via mentira mas a folha é assim mesmo a folha sempre foi sempre será esse pessoal não se corrige eles são absolutamente fanáticos eles não são capazes de negociar apenas a título provisório quer dizer toda negociação é apenas uma etapa para o sujeito obter o que quer no instante seguinte eles nunca param isso é que nem barata você acende a luz a barata foge apaga a luz a barata volta eles são exatamente assim é o que disse o HGOL são pessoas religiosamente treinadas religiosamente adestradas para seguir até o fim e implantar no mundo inteiro impor ao mundo inteiro as suas ideias idiotas são pessoas que não tem nem mesmo capacidade para discutir honestamente qualquer assunto porque quando você vai discutir com essa turma seja de movimento gay seja de movimento abortista só vem mentira só vem desinformação o tempo todo eles se enganam a si próprios para poder enganar o outro melhor e pior o pessoal do outro lado nunca quer briga saiu essa semana um manifesto da igreja metodista contra a lei da mordaça gay mas o manifesto já começa você está passando a mão na cabeça nós sabemos que os coitadinhos dos homossexuais são discriminados etc ora o que é isso gente vamos tomar vergonha na cara em primeiro lugar esse manifesto ia começar assim qualquer que seja a realidade da discriminação social existente contra homossexuais ela é nada perto da perseguição brutal que está havendo contra os cristãos perseguição a qual este movimento gay serve de instrumento auxiliar é isso que tinha que dizer está vendo aí seus bispos metodistas quer dizer você não tem nada que puxar o saco do adversário você não tem nada que mentir contra você mesmo quer dizer porque você dizer que os homossexuais são objetos de discriminação eles são objetos no máximo de piadinha agora os cristãos estão sendo mortos aos milhares aos milhões no mundo quer dizer parece que durante a década de 90 a coisa não ficou por menos de 100 mil por ano que foram mortos quer dizer chegou no fim da década deu um milhão de mortos e vocês estão brincando com isso e dizendo que os homossexuais são discriminados e você ainda os bispos assinam embaixo quer dizer que covardia meu Deus do céu quer dizer mas isso aí é a mesma coisa que houve na segunda guerra quando só um lado queria agredir o outro lado o Hitler falava guerra 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 e invadindo e os outros falavam paz nós somos da paz parece espalhasse do viva rio nós somos da sou da paz quer dizer se você é da paz quando o outro quer matar você você está esperando o que você acha que vai comover o outro mas que coisa mais mais covarde mais fraca se não tomar vergonha na cara de entender que meias palavras e ficar alisando o adversário isso aí só desmoraliza você e mais ainda isso excita a agressividade do adversário porque quando São Tomás de Aquino já dizia o seguinte que a diferença entre o medo e o ódio é assim quando há um perigo quando há uma ameaça você vê se o atacante é mais fraco você sente ódio se ele é mais forte você sente medo então quer dizer por definição o seu medo vai estimular um ataque meu Deus do céu quer dizer até quando quando é que vão entender uma coisa dessas parece que todo mundo no Brasil que abre a boca tem que primeiro fazer uma concessão primeiro ele tem que florear um pouco primeiro ele tem que alisar o adversário e depois dizer muito timidamente a sua posição dizer olha nós reconhecemos os seus direitos mas nós também queremos o direito queremos um pedacinho um espacinho para poder propagar também a nossa fé e dizer o que nós pensamos nós queremos não nós exigimos e nós não aceitamos esta chantagem não aceitamos o negócio de movimento gay se fazer de coitadinho porque o país inteiro está cheio de gays em altas posições você não vê pessoas perdendo emprego porque foram gays você não vê pessoas sendo maltratadas por serem gays isso pode quando acontece isso é raridade e é sempre na mão de algum psicopata mas a sociedade mesmo olha que pessoa decente que pessoa normal vai perseguir vamos dizer um empregado um funcionário para o sujeito ser gay eu nunca vi isso na minha vida eu nunca vi isso acontecer eu vi o contrário eu vi grupo gay que tomava conta do lugar tem um jornal semanal que eu trabalhei quando eu entrei lá eu percebi tinha uma espécie de máfia gay eles mandavam naquele negócio e você não podia não podia desafiá-los que eles te impunham para fora dá certo esse dia ele ia ficar bonzinho isso eu vi acontecer agora para ele ter perseguido por causa de ser gay pelo amor de Deus que brincadeira é esta agora perseguido por ser cristão isso está acontecendo no mundo inteiro esta semana juntando os dois assuntos assuntos de aborto e assuntos de cristianismo na Inglaterra teve um militante cristão anti-abortista que pegou as fotos do feto dilacerado o feto cortado em pedaços e mandou lá para os abortistas para ver inclusive alguns abortistas que eram não eram só abortistas eram aborteiros eram médicos que faziam aborto o sujeito foi preso foi acusado de distribuir material pornográfico eles eram pornográficos você mandar a foto do crime agora praticar o crime não é pornográfico você pode retalhar o feto do jeito que você quiser é bonito é lindo é maravilhoso é o que diz aquele idiota do Rodrigo Constantino é a ética da felicidade a ética da felicidade consiste em pegar o feto e cortar em um milhão de pedaços eles acham isso bonito isso é felicidade então agora fazer isso é bonito agora você pegar a foto disso e dizer olha o que vocês fizeram isso é pornografia crime agora a Inglaterra está ficando maluca outro dia eu mencionei até aqui um livro que se chama Abolition of Britain quer dizer Abolição da Inglaterra acho que a Inglaterra está sendo abolida acontece cada coisa essa semana eu recebi uma mensagem de que escolas inglesas estão suspendendo do ensino de história o capítulo sobre o holocausto por quê? porque ofende os alunos muçulmanos que acham que o holocausto não aconteceu quer dizer por que os caras acham que não aconteceu você não pode dizer que aconteceu ó mas que merda é essa até onde nós vamos parar quer dizer os europeus são malucos porque por um lado eles dizem que negar o holocausto é crime por outro lado eles proíbem ensinar o holocausto porque também é crime porque vai ofender os muçulmanos que acham que não aconteceu por isso aqui no mundo muçulmano inteiro esse negócio do revisionismo do holocausto é doutrina oficial todos eles repetem que o holocausto não aconteceu que não morreu 6 milhões de judeus tá certo que isso tudo é uma mitologia propaganda eles dizem isso tá certo que o judeu inventa isso porque ele quer se fazer de coitado pra dominar o mundo e olha judeu não se faz de coitado coisíssima nenhuma não judeu é coitado mesmo quer dizer as coisas realmente aconteceram existe documentação mais do que suficiente pra você perceber tá certo e que o cálculo se não foi 6 milhões foi 5 milhões 999 mil e alguma coisa ou então 6 milhões foi alguma coisa em volta disso porque o fato é que havia x judeus parece que era assim 24 milhões depois apareceu 18 milhões sumiu 6 milhões não quer dizer que todos morreram em campo de conservação não alguns morreram no caminho outros levaram martelado na cabeça levaram um tiro não tinha claro que não tinha espaço na câmara de gás nem todos morreram na câmara de gás mas no total foi 6 milhões se não foi 6 milhões foi um número aproximado agora a doutrina oficial no mundo islâmico é que isso não aconteceu então nas escolas inglesas não pode dizer que aconteceu porque vai magoar os coitadinhos vê se pode quer dizer como é esse negócio outro dia mesmo eles prenderam nós prenderam aquele historiador David Irving que note bem o David Irving não é um negador do holocausto ele nunca disse que o holocausto não aconteceu ele não é nem um historiador do holocausto ele não tem um único livro sobre o holocausto ele fez aquela o livro Hitler's War a biografia do Goebbels estudou os principais líderes nazistas e os livros não são ruins de jeito nenhum são livros bastante documentados agora ele de vez em quando aparece com umas ideias esquisitas mas ele negar o holocausto ele nunca negou tá certo bom prenderam o cara como negador do holocausto agora e o governo inglês que proíbe ensinar o holocausto porque vai ofender os muçulmanos que merda é essa que coisa mais louca que continente de tarados é esse quer dizer a Europa está totalmente desfibrada a Europa está acovardada está de joelho nem está mais de joelho já está de quatro tá certo graças a esse pessoal onde que se acha liberal progressista etc e que fica coroindo o que resta dos valores judaico-cristãos achando que isso vai ser um progresso extraordinário quando isso só serve para uma coisa isso só serve para deixar o pessoal num vácuo espiritual desesperador e para abrir as portas para o islam quer dizer vocês tornam a Europa até a Europa não vai ficar até dois dias no terceiro dia ela vai vai aderir ao islam como de fato isso aí já vem acontecendo o número de intelectuais que passaram vamos dizer por aquele famoso trajeto primeiro eles eram comunistas depois desiludidos do comunismo passaram para o liberalismo ateu quer dizer o que ele faz ele recua para uma etapa anterior da revolução ele já não está mais no manifesto no manifesto comunista ele recua para o tempo da revolução francesa então agora ele é o liberal ateu depois vira o liberal ateu um tempo daqui a pouco começa a ser namorado do islam e vai parar no islam é o que aconteceu com a Roger Garrody e outros tantos quer dizer o trajeto do Roger Garrody vai ser o trajeto europeu quer dizer vocês largam vocês desistem do comunismo ficam desiludidos com o comunismo voltam para os ideais da revolução francesa os quais não se aguentam porque são uma coisa totalmente vazia baseada no cientificismo oco daqui a pouco chegou o islam com um discurso muito mais coerente muito mais poderoso do que pronto você adere ao islam é exatamente o que está acontecendo entendeu outro dia eu vi um sujeito que mandou uma charge que era assim era mostrar uma praia europeia em 1900 então estava as mulheres com aqueles maiores que iam até o tornozelo depois em Europa de 1950 tratava as mulheres com o maior curtinho depois estava de biquíni depois estava de tanguinha e depois na última era Europa 2010 estava todas as mulheres de burca aquilo não é uma roupa aquilo é um pacote ela estava empacotada de burca que você só viu os olhinhos é assim que vai ser quer dizer depois de você levar o fio dental daí o topless etc é burca é assim que vai terminar o negócio bom vamos ver aqui alguns alguns e-mails se não tem aí ninguém na fila para falar vamos ler uns uns e-mails Alex Herman sou um grato aluno do curso de filosofia nem sempre apresentou as aulas por conta de uma faculdade de direito que resolvi cursar na noite prova tenho várias questões bom só vou responder uma delas aqui um sobre ceticismo religião é muito comum em conversas com céticos extremados que esse atribuam um milagre expliquem um milagre alegando que a ciência num futuro incerto descobrirá a causa do fenômeno essa conclusão fala que ele duvide de tudo e não aceita a possibilidade de um acontecimento sobrenatural muito bem olha o sujeito que duvida de uma alegação de milagre por causa de uma coisa que ele acha que vai acontecer no futuro ele está mostrando que ele sim é que tem a fé porque ele já está acreditando ele já aposta numa explicação futura ele não tem essa explicação jamais houve um único dos grandes milagres que fosse vamos dizer explicado entre aspas cientificamente que se vamos dizer se comprovasse que foi outra coisa e não um milagre nunca aconteceu mas nenhum 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 o que você faz é um montão de hipóteses quer dizer o que você faz você mostra que aquilo que aconteceu por meios sobrenaturais talvez pudesse ter acontecido por uma conjunção extraordinária e mais miraculosa ainda de fatores naturais como por exemplo o negócio do Moisés abrir o mar vermelho para o pessoal passar então eles mostram que não poderia ter havido um deslocamento do terreno no fundo do mar blá 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 ah sim aconteceu tudo isto todo este processo imensamente complicado aconteceu exatamente naquele mesmo momento quer dizer ainda mais ainda mais miraculoso então essa alegação é estúpida você não pode alegar autoridade da ciência futura autoridade de um conhecimento que você na mesma hora está dizendo que você não tem e quem quer que faça isso você não está falando em nome da ciência está falando em nome de um fanatismo de uma idiotice agora eu acho uma das coisas mais engraçadas na discussão com esse pessoal de ateu militante é que por um lado eles dizem assim para você dizem a sua crença é mera fé cega em seguida ele quer que você prove prove que Deus existe prove a ressurreição de Cristo mas se ele mesmo diz que é fé por que eu é que tenho que provar oh raios quem tem que provar é ele que diz que estão falando em nome da ciência está certo então mas ele transfere o ônus da prova está certo se você mesmo está dizendo a minha religião é uma questão de fé então você não tem que provar coisíssima nenhuma então às vezes vocês aprendem isso quando alguém chegar com essa exigência prove isso prove aquilo prove aquilo você responde eu não tenho que provar merda nenhuma meu amigo quem está falando aqui em nome da ciência é você você mesmo diz que eu falo em nome da fé e em seguida me exige provas agora você fala em nome da ciência então é você que tem que provar porra então você pode fazer as seguintes perguntas primeiro fulaninho qual é a ciência que você pratica você é físico você é químico você é geólogo a sua ciência estuda a existência ou inexistência de Deus não então você está falando em nome de uma outra ciência que você não pratica qual é a ciência que estuda a existência e inexistência de Deus meu filho não existe nenhuma ciência experimental que estude isso então cala a boca burro você está falando de uma coisa que você não conhece e em segundo lugar tem um outro aspecto que aliás eu vou abordar no próximo dia 18 agora vai ter o seminário de filosofia em São Paulo vai ser transmitido por videoconferência para ir a realizações que é o seguinte problema você veja a ciência nenhuma ciência estuda o fato concreto porque o fato concreto é a junção num momento e lugar de uma infinidade de acidentes que torna aquele fato possível nenhum fato concreto é redutível vamos dizer a definição que é dada dele por uma determinada ciência por exemplo o fato pode ter um aspecto jurídico um aspecto sociológico um aspecto psicológico um aspecto psicoquímico etc etc e assim por diante quer dizer o número de aspectos que compõem um fato concreto é por definição ilimitado há ciências nenhuma ciência estuda nenhum fato concreto quer dizer a ciência só estuda um fato sob determinado ângulo que é aquele que é correlativo aos métodos e aos objetivos desta ciência em particular quer dizer a ciência só estuda fato abstrato o fato abstrato é um aspecto separado da realidade concreto então eu digo olha isso quer dizer que se você somar todas as ciências elas não podem opinar sobre um único fato concreto é isso que as pessoas normalmente não sabem a ciência só cuida de fato abstrato só cuida de aspectos abstrativamente separados do todo está certo a este todo todos nós temos acesso porque nós vivemos na realidade concreta está certo a separação a divisão a distinção do fato concreto nos seus vários aspectos estudados pelas várias ciências é posterior inclusive a subdivisão não acaba pode surgir nova ciência que estuda novos aspectos amanhã isso nunca vai esgotar está certo portanto quando você diz a respeito a fé você não está falando uma coisa doutrinal uma coisa apenas de uma doutrina você está falando de algo que realmente aconteceu e se você fala de um milagre você fala de algo que realmente aconteceu você fala de um fato concreto a respeito desse fato concreto não tem nenhuma ciência que possa dizer nada não ela pode dizer sobre um aspecto sobre o outro sobre o outro que nunca vai compor um fato concreto e em terceiro lugar o que é mais grave de tudo é que as pessoas começam a falar em nome da autoridade da ciência como se a ciência estivesse com a corda toda ora dentro da modernidade existe toda uma série de contradições e conflitos um deles é o dos tais dos desconstrucionistas com a ciência e quando você pega a crítica que os desconstrucionistas fazem à concepção científica é arrasador e eles têm toda a razão quer dizer mas aí é uma briga de monstros mas você não importa quer dizer desconstrucionistas não prestam e os caras da ideologia científica também não mas o fato é que o desconstrucionista desconstrói mesmo esse discurso científico e mostra que frequentemente ele não é senão a projeção de preconceito e de símbolos de crenças que estão vigorem na sociedade aqui eu mesmo estava lendo um livro muito interessante que mostrava que muitos dos componentes do atual método científico foram extrapolados do código de polidez dos cavalheiros no século XVIII então você mostra uma origem social cultural dessas coisas claro que isso não invalida a ciência mas isso a coloca entre parênteses isso é suficiente para refrear o seu ímpeto de autoridade nunca o discurso científico foi submetido a uma crítica tão arrasadora quanto é hoje e justamente neste momento é que aparecem esses Richard Dawkins esses palhaços todos Michel Onfray essa gente toda falando com a autoridade da ciência como se essa autoridade existisse e o pessoal às vezes cristão ou crente bobo não sabe que essa autoridade não existe então eles começam por reconhecer atribuir o adversário uma autoridade que o próprio adversário sabe que não tem veja aqui saiu um artigo muito interessante na Folha do Marcelo Leite o fim da era Einstein ele diz o seguinte no campo das ciências naturais o pesquisador é hoje mais um chefe de equipe do que um intelectual quer dizer que o trabalho científico está se tornando cada vez mais um puro trabalho burocrático de organização burocrática e onde a quantidade de trabalho intelectual de fato é mínima e é dividida cada vez em um número cada vez maior de pessoas por outro lado acontece que está eu também na revista inglesa Prospect um artigo muitíssimo interessante esqueci o nome do autor agora que diz que em muitos campos da ciência moderna estão se usando cálculos tão, 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 tão tão complicados quer dizer operações tão longas que um computador faz rapidamente mas que implica um número tão grande de passos e de dados que aquilo não é acessível ao controle humano então os caras só não sabem mais se aquilo prova alguma coisa ou não prova e olha a ciência em nome do qual esses idiotas estão falando com tanto ar de autoridade é esta ciência esta ciência que está cheia de rombos de furos de incoerências de absurdidades lá dentro e que no fim vive é apenas um conjunto de crendices se você pensar bem não confundir agora sempre que a gente fala isso aparece um idiota mas como você explica então a tecnologia tecnologia tem merda nenhuma vez com ciência técnica funciona ao contrário da ciência ciência vamos dizer é a redução de um conjunto de fenômenos a um princípio que os explica homogeneamente você pega vamos supor você pega o fenômeno do raio e pega o fato de que quando você passa a mão no gato às vezes você toma choque você reduz esses dois fenômenos totalmente diferentes então o princípio comum que você chama de eletricidade o qual também parênteses você também não sabe o que é porque até hoje ninguém ninguém explicou que raio de coisa é uma carga elétrica mas enfim você reduz aquilo é um princípio comum produz um nome comum e a técnica é exatamente o contrário toda a técnica é uma conjunção de meios absolutamente heterogêneos para a realização de um determinado fim quer dizer a lógica da técnica é a lógica que vai do heterogêneo dos meios heterogêneos para um resultado único ao passo que a ciência segue o processo contrário ela vai para a homogeneização então isso quer dizer que a técnica se faz vamos dizer com elementos que podem ser tirados de várias ciências e cuja articulação jamais é científica portanto e ao contrário a técnica sempre progride antes da ciência quer dizer você desenvolve equipamentos que você não sabe nem como explicar e depois você começa a fazer pesquisa científica em cima daquilo você veja foi depois que inventaram os computadores que daí o pessoal começou a desenvolver modelos informáticos do cérebro quer dizer o equipamento já existe daí os caras começam a tirar conclusões científicas ou pseudocientíficas disso aí e aplicar para outros domínios mas a própria invenção dos computadores não dependeu de nenhuma dessas teorias ela dependeu de alguns conhecimentos na verdade elementares de eletrônica e do código binário que já estava pronto desde o século XVIII que século XVIII o código binário já estava no Iting meu Deus do céu então quer dizer a ciência não tem muito muito o que ficar arrotando a autoridade não aliás chamá-la de ciência já é um absurdo porque essa é apenas uma modalidade específica de conhecimento de experimental materialista devíamos chamá-la assim conhecimento experimental materialista e não ciência ciência significa conhecimento racional organizado fundamentado o que tem de fundamentado nessas coisas é muito pouco às vezes você tem uma de certeza de determinados processos que acontecem porque eles foram observados em laboratório mas você não tem a mais mínima na hora que começa a explicação daquilo que seria a parte verdadeiramente científica aí vira um saco de gato por exemplo a física quântica acho que não tem experimentos que tenham sido realizados mais vezes do que o da física quântica estão comprovados que aquilo existe mas agora o que é exatamente do que se trata aí tem alguns milhões de teorias para explicar cada vez é um número maior então a ciência está em um estado de confusão de incerteza total tá certo e de muita incoerência e confusa e justamente nessa hora quer assumir uma autoridade pública muito superior ao de um milhão de inquisições ora vão para puta que os pariu quando eu falo de inquisição também essa é outra coisa que os caras são só mitos uma coisa puxa a outra a pessoa fala das mortes da inquisição etc vocês já estudaram já pararam para estudar o morticínio feito pelas seitas heréticas por exemplo tem uma tem uma a seita dos cátaros por exemplo eles pregavam o suicídio tá certo então o sujeito submetia a certa iniciação e daí era sugerido que ele se suicidasse tá certo mesmo que fosse menor de idade mulher então quer dizer era uma indução ao suicídio e na verdade forçava tanto que virava um homicídio ora os documentos apreendidos desta seita mostram que morreu muito mais gente por este território eles chamavam Endura a tal da Endura matou muito mais gente do que a inquisição jamais matou e se a inquisição não tivesse mandado parar com esta merda já teria morrido metade da Europa cometendo a tal da Endura então quer dizer o pessoal conta a história mas conta pela metade escondendo um pedaço fala os horrores da inquisição assim são horrores claro mas o horror por alternativa era muito pior se essa seita tivesse tomado conta veja os cátaros já tinham uma boa parte desse programa abortista gayzista que está aí os cátaros queriam abolir o casamento eles eram contra o sexo no casamento mas sexo fora do casamento podia tá certo e havia e havia também uma indução a homossexualidade quer dizer isso aí já teria se espalhado na Europa muito antes e sempre vem esta coisa o próprio Engels já tinha observado isto que onde quer que surja um movimento revolucionário aparece imediatamente o negócio do amor livre do gay etc está sempre uma coisa ligada a outra e sempre ligada a uma violência extraordinária agora depois que alguém entra e manda parar com essa violência daí é a violência reativa é que entra para a história como se fosse a parte pior porque os crimes iniciais nunca são contados isso aí é como os espanhóis entraram lá no México e mataram não sei quantos agora faz as contas de quantos os caras já tinham matado aquele rei de sacrifício humano que era no mínimo 20 mil em cada festival anual isso numa cidade muito bem vamos ver aqui agora com relação ao negócio do aborto não vamos esquecer o seguinte quando começa a folha diz ah essa é uma boa ocasião para a gente difundir informações e fazer um debate honesto de parte a parte em primeiro lugar não é debate a gente fala do debate honesto só com pretexto para ele mentir em seguida em segundo a organização Globo já está do lado do aborto aqui você pode ver pela revista época está aqui a promoção promoção do aborto eles contam coisas horríveis do aborto descrevem experiência horrível do aborto só para dizer que o aborto tem que ser praticado em maior quantidade e sob o patrocínio do governo como se o governo tivesse condição de fornecer aborto vamos dizer em condições melhores do que as senhoras da sociedade pagam para fazer em clínica chique isso é uma besteira tá certo e em segundo lugar é sempre como vamos dizer com aquele argumento fictício de que existe um milhão e meio de abortos esse argumento foi inventado para o Brasil como foi inventado para os Estados Unidos tá certo esse pessoal é especialista em falsificar falsificar a estatística eles já começaram tudo de novo agora você imagina já entra com a estatística falsificada como entramos no tempo do plebiscito do desarmamento começa tudo de novo e de novo vem as duas grandes potências da mídia nacional que é o Globo e a Folha todo mundo aí a favor do aborto por quê? porque esse pessoal tá diretamente interessado quer dizer então olha entidades de companhia de mídia no terceiro mundo são apenas office boys desse movimento globalista quer dizer a ordem vem lá de cima vem dos Rockefellers vem dos Rockefellers vem da ONU o pessoal obedece direitinho eles não são nada mais do que executores de um programa que já vem pronta e eles são pessoas exatamente como o HGO queria quer dizer que são pessoas animadas do espírito combatendo religiosamente devotadas a estabelecer e impor uma nova forma de vida não se trata de um novo regime político uma nova forma de vida eles inventaram uma nova natureza humana e eles querem nos impor nessa natureza humana por exemplo não existe o sobrenatural só existe o natural isso quer dizer dizer que só existe o natural é a mesma coisa que dizer o seguinte não existe nada que esteja além da minha capacidade pessoal de experiência quer dizer os limites da mente desses caras passam a ser obrigatórios para quem não tem esses limites quer dizer o sujeito que para mim o sujeito que não concebe vamos dizer que existe nada acima da natureza física é uma besta quadrada porque a natureza física ela certamente tem algum fundamento quando o cara começa a mostrar por exemplo a própria ideia de Big Bang se houve o Big Bang é porque houve encontros de moléculas de elétrons em um determinado momento em uma determinada proporção o que determinava que essa proporção tivesse que produzir os efeitos que produziu quer dizer que se essa proporção vigorou naquele momento é porque ela já vigorava antes só que antes não tinham se encontrado os materiais suficientes para isso então significa que esta lei esta proporção matemática já era válida antes de existir o presente universo o que isso já é prova está certo de que a natureza física não é o extremo limite da realidade se ela fosse o extremo limite da realidade ela não poderia ter uma estrutura matemática porque se ela tem uma estrutura matemática a estrutura é válida independentemente disso se manifestar no tempo ou não é um raciocínio muito simples mas que para certa pessoa está muito acima da capacidade deles bom vamos ver se tem algum outro e-mail aqui peraí tem gente na linha vamos ver alô alô olavo sim sim é o Márcio de Brasília oi tudo bem tudo bom olavo tudo bom eu queria que você comentasse duas frases que saíram na folha mês passado num artigo depois eu vou dizer as frases e o autor e depois você comenta por favor a primeira é levar a sério a opinião dos religiosos a respeito da melhor estratégia para combater a AIDS é tão ridículo quanto contratar epidemiologistas para rezar nisso e ouvir confissão diminuir a velocidade de disseminação do HIV é tarefa para técnicos da mais alta qualidade capazes de elaborar programas de prevenção baseados em evidências científicas incontestáveis e a outra é quanto sofrimento humano esses senhores de aparência piedosa ainda causarão em nome de Deus impunimento o artigo foi o do Drauzio Varela chamado o crime da camisinha o Drauzio Varela esse é um empulhador esse cara isso é uma bolha de sabão a que sofrimento humano ele está se referindo quer dizer o sujeito quer comer a vizinha e não pode isso é um sofrimento inenarrável ou quem sabe ele está querendo comer meio mundo e não pode não deixam ele comer ele deixou de transar alguma vez porque a igreja não deixou ora vai pra merda quer dizer o que é isso quer dizer o sofrimento é causado pela própria AIDS pela disseminação da AIDS do mundo isso foi causado pela religião foi a religião que causou isso quer dizer as pessoas espalharam a AIDS porque só comiam suas próprias esposas foi assim que eles fizeram ora porra quer dizer o sujeito inverte a realidade quer dizer é claro que a AIDS está ligada a própria liberdade liberalização dos costumes sexuais isso é uma evidência científica mais óbvia quer dizer onde você tem uma conduta sexual mais refreada a AIDS não se dissemina porra agora esse sujeito inverte a coisa olha vem falar em nome de uma ciência que ele não sabe o que é o sujeito que diz que isso é ciência ele não tem a menor ideia do que é agora porra e esse sujeito ele como você mesmo falou ele tem um sucesso uma influência muito grande tanto na folha quanto na globo né claro porque é o protótipo do sujeito moldado aqui exatamente como vamos dizer moldado em laboratório pela cabeça do Herbert George Wells exatamente ele tem um sujeito fanático que ódio a coisas que ele não entende ódio aquilo tudo aquilo que está acima da capacidade dele está certo o sujeito é capaz de dizer que existe um meio científico mais eficiente de você controlar a AIDS tá certo do que a contenção sexual ora está para ser inventado meu Deus do céu esse pessoal é louco você vê uma vez a vida parece que imita piada eu antigamente fazia uma piada e olha esse pessoal é tão maluco que eles vão um dia vão dizer que até os masturbadores vão ter que usar camisinha para não se contaminar a si próprios e inventei essa piada rapaz não passou seis meses estava eu num debate na TV do Rio Grande estava um técnico do Ministério da Saúde e o sujeito disse não, nós recomendamos que as pessoas que se masturbam andem camisinha para eles ir acostumando falei pronto virou realidade agora vem aí o Drauzio Varela dizia existe um modo mais seguro de impedir a transmissão da AIDS do que a contenção sexual fala vai a merda você pode não gostar da contenção sexual tá certo eu durante toda a minha juventude usei e abusei naquela época eu não tinha AIDS podia fazer tudo né e se mandasse parar é claro que eu não ia gostar mas se ele dissesse é uma questão de vida ou morte agora pode contaminar a gente para existem coisas mais importantes do que o prazer sexual a sua sobrevivência é uma delas o cara que não entende isto quer dizer ele acha assim que o sujeito ser condenado a comer só a sua própria esposa é um sofrimento inenabrável então pergunto ele quantas o senhor está comendo além da sua é bom o senhor avisar porque assim os homens casados não vão chegar perto de você porra se você acha que isso é um sofrimento indescritível né mas ele tem realmente o que me espanta é o caráter sacrosanto com que as palavras desse sujeito são recebidas aqui no Brasil é interessante recebido por outros iguais a ele por pessoas intelectualmente desqualificadas esse sujeito não aguenta cinco minutos uma discussão séria quer dizer isto é um flutador quer dizer o cara que pega dois ou três eu já vi esse camarada abusando de de dados científicos o cara hipertrofia pega uma coisinha desse tamanho pequenininha e hipertrofia pra dar a impressão de que aquilo é uma monstruosidade né e depois é o cara assim politicamente correto por exemplo ele diz você não pode fumar ora outro dia saiu uma estatística dizem que o fumo pode diminuir a sua vida de um a sete anos na verdade não diminui não porque aqui os 400 400 mil fumantes que morrem anualmente nos Estados Unidos morrem com a mesma idade que morrem os outros aliás morrem até um pouco mais a média de vida do fumante aqui é 71 anos dos outros é 70 agora a média de vida dos homossexuais é 24 anos mais baixa do que a dos heterossexuais ou seja é claro que o homossexualismo é um risco muito maior do que o fumo agora eu não vou impedir ninguém de ter relações homossexuais como não vou impedir ninguém de fumar já vai ficar a risco faz o que quiser mas ficar usando esta verboréia pseudocientífica para enganar os outros o que que há isso é exploração da boa fé popular o sujeito falar de autoridade científica hoje é exploração da boa fé popular no estágio atual que nós temos da compreensão do processo científico você usar a ciência como autoridade é xalatanismo nós precisamos entender isso aí o método científico ele é incompatível com o uso da ciência como autoridade pública porque se a ciência vive da autocorreção permanente tá certo e se a única prova que você tem em favor de alguma teoria é o fato de ela não ter sido contestada ainda mas poder ser contestada amanhã tá certo isso significa que a ciência precisa ter mobilidade tá certo de curto prazo quer dizer o que é que um cientista diga hoje ele tem que poder desdizer amanhã senão não é ciência agora isso significa não ter autoridade pública porque a autoridade pública não pode baixar um decreto olha tá aqui decretado mas podemos mudar isso amanhã você não pode fazer vamos dizer você não pode mudar as leis e mudar costumes do dia pra noite como você muda de teoria científica então a ciência verdadeira ela abdica da autoridade pública tá certo ela tem que entender que a autoridade intelectual é uma coisa autoridade intelectual é às vezes abdicar da autoridade pública tá certo mas os caras não chegam nem a entender e se eu falar isso o Drauzio Varelli nem sabe o que eu estou falando quer dizer esse camarada ele não tem a menor ideia vamos dizer do que existe hoje de conhecimento profundo na parte da crítica do conhecimento científico não é crítica não é crítica da pseudociência é da própria ciência tá certo quer dizer até vamos dizer eu acho muita cara de pau depois de todos estes 50 anos de desconstrucionismo o cara veio apresentar a ciência como se fosse uma autoridade revelada ora o que é isto tá bom te agradeço eu que agradeço eu te abençoe a você também amém então vamos ver o que mais temos aqui aqui é incrível esses americanos aqui saiu na Newsmax que é uma agência muito boa olha aqui Chaves e Silva entram em choque por causa do etanol um profundo um profundo um profundo discordância quanto ao etanol está criando fricção entre o presidente Hugo Chaves e seu colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva os americanos acreditam mesmo nisso primeiro eles acreditam que é possível dois líderes da esquerda revolucionária latino-americana terem um choque um com o outro por causa de interesse nacional eles acham que interesse nacional é um fator que pesa para essa gente o alé meu Deus do céu o Lula foi criado dentro do movimento comunista internacional e é ali que está suas raízes ali que está a sua formação cultural ali que estão os seus valores ali que estão os seus amigos esta é a pátria dele o movimento comunista internacional é a pátria dele e do Hugo Chaves também agora quando assumem uma função pública eles têm que falar em nome do país mas isso não quer dizer que para eles o interesse nacional seja uma força motivadora comparável a da solidariedade revolucionária olha esses americanos parece que eles não entendem mesmo cabeça de comunista ai meu Deus do céu eles aqui também o cara acredita em tanta besteira agora por outro lado acabaram descobrindo as ilhas Kodiak onde tem aqueles ursos enormes descobriram uma reserva de petróleo na base de 210 bilhões de dólares os caras estão descobrindo petróleo aqui toda semana e ainda estão assustados com o Hugo Chaves eles não precisam de mané alguma desse petróleo do Hugo Chaves eles estão continuam ligando para isso só por caridade vamos ver o que mais temos aqui aliás estamos aqui terminando o nosso horário vamos ver se tem alguém na linha tem alô 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 quem é aqui é Luiz Afonso está falando Luiz Afonso tudo bem e aí tudo jóia aqui tudo perfeito ah legal aqui tem um maluco que entrou numa escola e matou 22 estudantes ontem é e depois se matou agora você vê se tivesse um professor armado lá isso não acontecia na escola aqui você não pode nem chegar perto com arma só bandido pode então agora o sujeito entra lá porque ele sabe que lá está todo mundo desarmado entra lá faz uma festa ah legal em primeiro lugar eu queria mandar um abraço que eu encontrei dois estudantes aqui em Coimbra o Naliel e o Max manda um abraço pra eles é e pedindo pra mandar um abraço pra ti outra coisa é o seguinte com relação ao aborto eu fiquei surpreendido com o último programa que tu falaste que o povo brasileiro rejeita em massa e as pesquisas estão dando que o aborto é rejeitado pela maioria da população 65% rejeita totalmente vejam só um paralelo porque há pouco tempo teve o plebiscito do aborto aqui e sim pela liberação ganhou sendo Portugal um país que a meu ver é mais católico praticante do que o Brasil isso me surpreendeu mas eu estou dizendo que faz tempo que o brasileiro é um povo profundamente conservador e não tem quem fale em nome dele não existe um partido conservador no Brasil o conservadorismo foi proibido virou extrema direita isso é sinal que existe uma onda subterrânea que as vezes ela 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 irrompe aí essa onda vermelha como é o negócio existe uma onda subterrânea desse conservadorismo que as vezes ele surpreende os comandantes em chefe da nação hoje né dando provas da sua contrariedade pois é mas esse conservadorismo ele não pode ter canais de expressão política está proibido né então quer dizer a nação inteira está na extrema direita e a folha que virou mainstream quer dizer aquela meia dúzia de garoto bobo da folha eles são mainstream eles são a opinião central e equilibrada o resto da nação está toda na extrema direita a maior razão para o pessoal votar aqui a favor do aborto era para ser tão moderno quanto as outras nações da Europa como a França e a Espanha onde já foi liberado o aborto também é complexo de inferioridade complexo de inferioridade qual é a vantagem de ser moderno você veja a revolução francesa foi moderna a revolução russa foi moderna o nazismo foi moderno toda esta gente ninguém era conservador todo mundo queria vamos dizer tudo moderno né tudo de ponta como se diz hoje a Alemanha estava na ponta da tecnologia e na ponta dos experimentos sociais inventando uma sociedade nova né quer dizer qual é a vantagem de ser moderno por que o fato de ter vindo depois é melhor do que o que veio antes ora que merda ideia besta né totalmente besta e outra coisa é o seguinte eu queria aquela aquele conceito de estado laico que até agora a gente comentava que isso nunca existiu em nenhum momento histórico aí né na história humana e o estado laico mas não a civilização laica né agora o que eles chamam de estado laico é o estado antireligioso agora merda se é laico ele não dá palpite em matéria de religião né eu quero que ele não é o estado laico ele quer o estado ateu militante não é laico né isso é fraude mas o estado laico é fraude ou seja esse estado que eles falam aconteceu aonde o comunismo foi implantado pelo menos inicialmente eles tiveram mas exatamente quando eu começo esse pessoal tipo Michel Onfray esse Dawkins e outros eles querem erradicar a religião Michel Onfray diz até nós não podemos ter tolerância nós temos que nos organizar e acabar com isso olha quem ele quer quer banir a religião como é que vai banir vai ter que proibir mas isso já foi feito exatamente já morreu milhões de pessoas nessa brincadeira agora eles querem fazer tudo de novo com outro nome quer dizer isso não pode ser tolerado esses camaradas a gente tem que calar a boca deles na base do desmascaramento impiedoso e cruel da sua maldade da sua mendacidade da sua vigarice não é discutir amavelmente com esses caras como se fosse uma divergência intelectual por exemplo o sujeito pode chegar para você e dizer eu acho que você não deve existir nós devemos suprimir a sua existência o que você acha disso e daí você responde educadamente a única resposta certa vai tomar no cu essa é a única resposta porra quer dizer você quer me matar quer dizer me suprimir ainda quer que eu responda educadamente ora vai chupar a piroca o que é isto porra esse pessoal é muito cínico e sem vergonha tá certo Dawkins é um sem vergonha Michel Onfray é um sem vergonha tá certo os seus discípulos todos sem vergonha o que eles estão propondo é um morticínio é um genocídio geral agora ele de não nós não somos a favor da violência agora o que você acha de chegar ao sujeito para você e dizer assim olha eu sou a favor do nazismo mas eu quero um nazismo soft nazismo sem violência o que você acha é a mesma coisa que eles estão propondo porra quer dizer isso é conversa lembra essa coisa tem um filme espanhol chamado Torrente você assistiu? é uma comédia é muito engraçado é muito engraçado é um policial corrupto e ele está fazendo uma tocaia para pegar uns bandidos e está ele com a ajudante dele daí eles estão lá faz horas no carro de madrugada daí um diz para o outro pô nós estamos aqui uma hora sem fazer nada o que nós vamos fazer para passar o tempo daí um fala para o outro vamos tocar umas punhetas eu toco em você você toca em mim mas sem viadagem então esses caras eles querem vamos dizer a abolição da religião sem violência é a mesma coisa está certo que esse negócio sem viadagem não é possível quer dizer é um jogo de palavras eles estão fazendo uma piada na nossa cara e quer que a gente leve a sério é verdade é verdade eles são gozadores sinistros gozadores diabólicos nós não temos porque respeitar esta gente e nós não temos que explicar nada não devemos explicações devemos espremer na parede mostrar a sua total vigarice a sua total falta de autoridade moral eu estava comentando que na sua fúria em eliminar qualquer traço de religião principalmente a cristã também revela sua fraqueza claro pessoas tão poderosas podem se afetar tanto a visão de um crucifixo que tem que tirar de toda a visão de todos os locais públicos isso claro eles não podem nem ver é que nem o pessoal muçulmano que não pode ouvir falar em holocausto ele ouve falar em holocausto ele tem um chilique é que porra é incrível esse pessoal não pode ouvir meia palavrinha que os desgoste todos eles querem fazer uma lei que proíba falar mal deles e proíba contrariá-los eles não podem ser contrariados em nada quer dizer quem é que não vê que esse pessoal é louco só que está virando aqui a história do doutor Simão Bacamarte os loucos estão querendo internar as outras pessoas porque nós você vê a gente tolera qualquer coisa que esses caras digam pode dizer o que quiser agora o que não pode é eles passarem para a ação porque quando eles passam para a ação ele começa proibir crucifixo prende pessoas porque está distribuindo bíblia já teve gente aqui já foi preso não mas teve gente que foi expulso da escola perdeu quer dizer destrói uma carreira porque o sujeito entrou com uma bíblia na escola o que é isto porra é a coisa está feia agora está ficando feio mesmo quer dizer uma perseguição aberta agora perto disso chegou esse pessoal homossexual dizendo que é perseguido é perseguido o raio que os parta perseguido coisíssima nenhuma porra se fossem perseguidos mesmo eu ia ser o primeiro que ia defendê-los mas eu não estou vendo essa porra da perseguição mas a perseguição anticristã ela está visível aos olhos de todo mundo embora a imprensa esconda você tem documentação suficiente quem quiser saber disso aí que veja o site Voice of the Martyrs que é o site dos discípulos do pastor Richard Wurmbrand que é aquele que ficou 16 anos na cana na Romênia sofrendo torturas horríveis não era tortura que nem aquela de Abu Ghraib não era o negócio de botar calcinha na cabeça era a coisa medonha mesmo de arrancar os dentes do negro um por um e pior chamava dois e ficava arrancando chamava um padre e um rabino e ficava arrancando os dentes do rabino até o olha se você não abjurar a sua religião não vai arrancar todos os dentes dele deve fazer a mesma coisa com o outro invertir isso era a tortura que os comunistas faziam para que? para erradicar a religião porque diziam a mesma coisa que esse doc diz hoje a religião é a origem de todos os males qual é os bens que você fez para opor a esses males em nome de que bens você fala porque eu sei a igreja inventou os orfanatos inventou os hospitais inventou as maternidades cuidou dos doentes e milhões ofereceu milhões de mártires que atravessavam o mundo para ir lá socorrer populações desvalidas isso a igreja fez e agora e você fez o que? em nome do que você vem dizer que a religião é a origem de todos os males ora porra a antireligião em dois séculos matou mais gente do que morreu em todas as guerras não estou falando guerra religiosa se você só matar todas as guerras não das guerras da história não dá o número de gente que essas revoluções ateístas mataram é incrível na vez da semana da semana passada tem uma entrevista com o Tarso Genro que ele fala que o primeiro herói dele foi Lênin e que ele reconhece que Lênin na verdade foi um herdeiro dos ideais do iluminismo olha só mas é claro que foi no iluminismo já começou cortando cabeça esses caras deixaram de cortar água onde o iluminismo deu bons frutos foi só na Inglaterra porque o iluminismo inglês na sua corrente principal não era antireligioso não era anticristão e não era revolucionário usa o nome iluminismo até não sei nem se o nome é certo se você vê os grandes pensadores do iluminismo inglês como Burke Shaftesbury Adam Smith nenhum deles era revolucionário nenhum deles era anticristão e foi lá justamente que se conseguiu criar prosperidade criar democracia criar um equilíbrio político criar os direitos civis e foi a Inglaterra que começou a acabar com a escravidão no mundo quaisquer que tenham sido a sacanagem que o inglês fez o inglês fez muito sacanagem sobretudo do ponto de vista comercial mas deste ponto de vista foi uma missão que teve um papel civilizador no mundo é isso agora sobretudo graças à religião ah com certeza o que ninguém entende é que na verdade a mão invisível do Smith é a providência divina mas você vê o Smith estava em pleno acordo com os escolásticos portugueses que ele não leu ele não leu mas ele assim de orelhada ele pegou quando ele fala a mão invisível do mercado os escolásticos portugueses diziam que só quem pode calcular o preço justo é Deus e Deus calcula isso através do que? da Vox Populi perfeito se as pessoas aceitam o preço da coisa elas compram se elas não aceitam elas não compram é a coisa mais óbvia do mundo é verdade então olha acho que nosso tempo aqui está acabando ah é que pena pedindo a metade do programa vou ter que ver agora depois a metade que eu perdi mas valeu de qualquer maneira não tem importância acho que tem mais um e-mail aqui que eu precisava ok precisava responder mas eu vou eu vou ter que deixá-lo também para a semana que vem não tem importância fica assim mesmo então muito obrigado a você muito obrigado a todos até a semana que vem tchau 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 tchau